Professor, arbitragem trabalhista realmente vale a pena? Gente, eu posso afirmar a todos vocês aqui nesta aula que vale, e eu vou contar. Vem! Olá, meu nome é Glebe Pret, falando da JusExpert, jusexpert.com, sem dúvida nenhuma, a maior e melhor escola de perícia do Brasil. Venha, gente, para a melhor e melhor escola. Acesse jusexpert.com. Meus queridos amigos e amigas, muito se discute sobre arbitragem no âmbito trabalhista. Licídio coletivo é totalmente comum, e aqueles hipersuficientes do 507A também não se discute. Agora, discute se aquele hipossuficiente, o assalariado convencional, se é cabível ou não. Por se tratar de um sistema, gente, multiportas de resolução de conflitos, o objetivo aqui é levar o quê? A maior serenidade na forma de prestação de serviços aos envolvidos. Desta forma, a gente, em 9.307,96, determina o quê? Que é cabível a arbitragem. Para quê, professor? Para direitos disponíveis. E o artigo 11 da CLT determina o quê? Que a parte tem dois anos para plantear os créditos resultantes da relação de trabalho. Logo, crédito é um direito disponível. Feito uma arbitragem de acordo, de forma transparente e justa, não há objeção nenhuma e não há cancelamento da mesma ou anulação. Mas isso, eu conto no curso completo, tudo o que você tem que fazer. Quer saber mais? Justexpert.com Tchau.